Como assim não vai dar, quando eu começar a decisão? Atende, é minha última ligação Ainda dá pra tentar, como é que deve ser tentação? Atende, é minha última ligação Como assim não vai dar, quando eu começar a decisão? Atende, é minha última ligação Ainda dá pra tentar, como é que deve ser tentação? Atende, é minha última ligação Mulher, o papo é sério, para de me ignorar Nós não somos crianças pra você querer brincar Isso é amor, ou é tudo um jogo, me diz agora Pode se focar, me fazer de boca, tô dando fora Eu passei com o meu hoje Te avisei, só não me ilude Meu cabeça foi maluco Comprei de mim, não roubei seu rico coração Robinho de rir Garçom, traz aquela Que eu tomei um fora dela E quando meu peito berra Só vodka que é Levantei, bandeira branca Conseguei, não adianta Eu tô querendo uma treva Que eu digo de bem Alô? Oi, oi linda, como é que você tá? Ah? 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 Não? Não, tudo bem, entendi, entendi Não, tá tudo pronto, né? Mas não tem problema não, a gente vai fazer coesinha Tá bom? Tchau, tchau Vem cá E pra frente Vem cá Como assim não vai dar Quando eu tomo essa decisão Atende É minha última ligação Ainda dá pra tentar Uma vida de deitação Atende É minha última ligação Como assim não vai dar Quando eu tomo essa decisão Aqui é minha última ligação Mas lá dá pra tentar Uma vida de tentação Aqui é minha última ligação Foi só pra voltar depois Me lembro que não tinha se tocado Do que aconteceu Cê deve ter dado luz Me lembro muito bem lá no passado Quando você me deu Congelou, congelou meu coração Congelou, congelou meu coração Congelou, congelou meu coração Congelou, congelou meu coração Não, eu acho que nem eu sei o que aconteceu A fita é que o que foi, foi Tô dando barulho pro lado, sabe? Aí eu vou focar em trampo e é isso A gente se tromba por aí, sabe? Aí eu espero que, sei lá Cê arraba o outro trouxa Como assim não vai dar Quando eu tomo essa decisão Atende, é minha última ligação Ainda dá pra tentar Uma vida de tentação Atende, é minha última ligação Ainda dá pra tentar Uma vida de tentação Atende, é minha última ligação